O Brasil não contou com rodada da Série A do Campeonato, Série B contou com rodada normalmente, não há clubes gaúchos na segunda divisão do futebol brasileiro. Neste meio de semana temos jogos da Copa do Brasil, porém, sem a participação dos times do Estado do Rio Grande do Sul na rodada de mata-mata. Olá, William Lopes! Oi, Paulo, boa noite! Boa noite para vocês, boa semana de muita paz e harmonia. A gente segue aqui falando do que está acontecendo no futebol e temos a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A. O que não deu para entender foi que a mesma entidade, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para a Série A, mas não para a Série B e também não para a Copa do Brasil. Isso hoje não deu para entender muito e por que a paralisação, para quem ainda tem dúvida, claro, em função de tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Claro, o futebol também passa para segundo plano numa situação como essa, com tanta tragédia que a gente está acompanhando lá no sul do país, infelizmente, e fica mais uma vez aqui a nossa solidariedade a todo o povo gaúcho. Então, não tivemos a Série A do Brasileirão, tivemos a Série B. E aí, eu destaco aqui o Santos, que está começando muito bem o campeonato, com tranquilidade, na primeira posição, sem aquela pressão. Claro, a pressão é para subir, para voltar à divisão de elite do futebol brasileiro, o que vai acontecer, o que tem tudo para acontecer com naturalidade. Então, seis jogos, cinco vitórias. Começou bem e vai seguindo assim até conseguir esse objetivo, até porque o Santos, pela camisa, pela tradição, merece estar no degrau mais alto do futebol brasileiro, ou seja, na divisão de elite do nosso futebol. Então, o Santos aí tem 15 pontos ganhos, com cinco vitórias alcançadas até agora, nesse começo da Série B do Campeonato Nacional. Só um detalhe a mais com relação a esse jogo do Santos, mais uma vez, não teríamos torcida no estádio. O Santos estava punido, foi punido com algumas partidas sem torcida, em função do que aconteceu quando o Santos foi rebaixado. A torcida fez o que fez lá na Vila Belmiro, protestando, alguns baderneiros, enfim. Aí o Santos foi punido. Ontem, não teríamos torcedor, mas a torcida foi liberada desde que toda a renda fosse destinada às vítimas lá do Rio Grande do Sul. Então, R$ 736 mil, uma arrecadação que aconteceu na Vila Belmiro, com o estádio lotado, e esse dinheiro todo, mais uma vez, somado aí às outras doações, todas para o Rio Grande do Sul. A gente fica nessa corrente para ajudar e continuar ajudando muito esse pessoal, nosso povo querido do Rio Grande do Sul. Essa semana tem Copa do Brasil, hein? Então nós vamos acompanhar a Copa do Brasil essa semana, com jogos na terça, quarta e quinta. Terceira fase, jogos da volta. E a gente vai atualizando tudo vocês, tudo o que está acontecendo no futebol e no esporte, com relação às notícias diárias aqui na Rede Vida.